Sabe o que é o melhor pra mim? O melhor pra mim é você conseguir abrir um negócio com o dinheiro que você tem e um negócio que seja certo, ajustado, o ponto certo. Fora isso, se não for essa opção, você pode ter 800 mil reais, você pode ter 1 milhão, que você vai perder dinheiro. As pessoas tendem a achar que dinheiro pronto, né? Dinheiro não é problema. Eu consigo, eu vou montar meu negócio do jeito que eu quero, dinheiro não é problema. É porque você tem dinheiro que você não vai fazer planejamento? É porque você tem dinheiro que você não vai estudar o mercado que você entra? Quanto maior eu vou, maior eu tomo.